As imagens mostram o homem chegando no posto usando boné e camisa regata. Ele parece conversar com os frentistas. Segundo os depois, o suspeito tira uma faca e dá uma gravata no funcionário que consegue soltar. É tudo muito rápido, mas reparem em câmera lenta a faca apontada para o pescoço do frentista. O homem foge correndo, mas um carro começa a persegui-lo. Ele foi preso por pessoas que estavam no local. A vítima é este homem que não quis se identificar e conta que o rapaz tinha ido no posto pedir um galão de gasolina, mas ficou irritado. Falei que não podia para ele procurar um outro posto. Quando eu virei as costas, ele me deu uma gravata. Na cadeia, Francinei Rodrigues, de 21 anos, contou para a nossa equipe que ficou nervoso com o atendimento do frentista e resolveu partir para a agressão. O rapaz veio com um pódio de educação que não podia pôr no dois litros. Eu peguei e tirei a faca para ele. Não pode reagir, se fala que não pode, não pode mesmo. Isso aí é questão do impacto. É do jeito da pessoa estar, porque eu acho que ele está muito chapado, por isso que eu saí bem, mas não convém reagir mesmo não.